da noite, que traz aqui, é claro, o aniversário de 10 anos do The Noite com Danilo Gentili, um programa que já entra para um momento diferente da história da televisão brasileira, um programa que já completa 10 anos dentro de um cenário em que a gente encontra os programas cada vez mais rotativos, com mais dificuldade de se manter no ar. E o The Noite começou lá em 2014, com a transição, a chegada do Danilo Gentili diretamente da Band, para quem não lembra da linha do tempo do Danilo Gentili, ele começa como repórter inexperiente do CQC, recém-chegado à Band em 2008, ele não era sequer da bancada, a bancada na época era Marcelo Taz, Marco Luque e o Rafinha Bastos, e aí nós tínhamos o Danilo Gentili como repórter inexperiente nessa época. O elenco do CQC era muito formado por comediantes de stand-up, o Rafinha e o Danilo são alguns dos precursores do gênero no Brasil. Então o Danilo, depois de muito pleitear dentro da Band, chega às madrugadas da emissora de segunda a quinta com o Agora é Tarde, que tinha grande parte do elenco que vai para o The Noite depois no SBT, e em 2014 o Silvio Santos leva o Danilo com toda a equipe, foi a condição que o Danilo impôs para conseguir ir para lá com o mesmo estilo do programa, e chega ao SBT com o The Noite, que começa, portanto, nas noites do SBT em 2014. Eu me lembro muito do programa da estreia, eu acompanhei muito de perto esse programa da estreia, porque ele teve vários elementos ali, zoando o Marcelo Mansfield, que tinha ficado na Band com o Rafinha Bastos, especificamente, várias outras características que eu me lembro desse programa de estreia, era eles chegando naquele local ali do estúdio, encontrando o material do Jô 11 e meia, todo cheio de teias de aranha, e começando o programa como se fosse naquele cenário ali. Então teve tudo isso. E eu acho que hoje, no tempo que a gente vivencia de televisão brasileira, de uma crise criativa, a gente tem no The Noite um farol daquele programa que arrisca. Muitas vezes erra, muitas vezes tem excessos, eventualmente, mas é um programa que arrisca dentro do contexto da televisão brasileira. E por isso, talvez, tenha essa preferência do público brasileiro há 10 anos. É um programa que, com alguma frequência, consegue entrar no top de audiências do SBT, consegue também liderar em muitos momentos. É um programa que bate o sino com frequência ali no SBT, e eu acho que vale muito a gente ressaltar esse fator. Também vale a gente falar sobre o The Noite, que tem uma duração média de 60 minutos, e nós temos esse gênero late-night talk show, um subgênero dos programas de entrevista, americanos principalmente. O programa vai ao ar nos cinco dias úteis da semana, por volta da meia-noite. Amanhã, especificamente, que o programa completa 10 anos, porque estreou em 10 de março de 2014. O Agora é Tarde durou quatro anos lá na Band, e nós tivemos, então, a chegada do Danilo no SBT, agregando o Diguinho Coruja, que era uma figura já muito conhecida do rádio paulistano à noite. O Diguinho Coruja se torna o locutor oficial do programa, no lugar do Marcelo Mansfield, que acabou ficando na Band, cuja migração também foi para o Agora é Tarde, com o Rafinha Bastos, que assumiu o programa no retorno dele à Band. Tivemos, então, a característica da escolha do nome, com a impossibilidade de utilizar o Agora é Tarde, que foi registrado pela iWorks, que tocava essa área da Band na época do CQC, foi necessário definir um novo nome. Inicialmente, segundo o site da revista Caras, o nome da atração seria Jô Soares 116, com Danilo Gentili, o qual tinha como finalidade homenagear Jô Soares como uma referência ao título do antigo programa do Jô no SBT. E tínhamos, posteriormente, apesar do Danilo confirmar esse nome, a assessoria de imprensa da SBT negou que esse seria o título, além de terem dito que haviam três possíveis nomes para o programa, os quais nenhum fazia referência para o Jô. Provavelmente foi uma notícia plantada nessa época, porque não faria nenhum sentido, apesar de o SBT ter também o programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, ter tido também o charme com Adriane Galisteu com Celso Portioli, enfim, né. E aí, nesse contexto, a gente teve também o primeiro teaser do programa, lá em fevereiro de 2014, não tinha muitas transmissões, detalhes sobre a transmissão nem o nome do programa. O Danilo dirige um caminhão de mudança pela via Anhanguera rumo à nova emissora, deixando para trás a produtora Juliana Oliveira, que veio junto também. A Curta Chamada fez uma referência ao seriado mexicano Chaves, considerado um ícone da emissora, um combo, né, pendurado no interior do veículo e tem como fundo, som de fundo, a música Nós Vamos Invadir Sua Praia, do Ultra Já Rigor, que é a banda do programa até hoje aí no The Noite, né. Tivemos também, nessa época, as chamadas do novo programa Vazando, em 10 de fevereiro de 14, é... Nesses teasers, né, a banda Ultra Já Rigor e o Murilo Couto e Léo Lins são desembalados de uma caixa de mudança. A Juliana, então, abre a caixa que está da Danilo Gentili com seu tradicional uniforme de hosting, o término e gravata. Já na segunda chamada vazada, o humorista faz uma piada com Sabrina Sato, tendo a participação da sósia, da apresentadora, né, e também temos esse momento aí, é... Vários pronunciamentos oficiais com muita polêmica, de uma forma geral, né. O primeiro convidado do The Noite, eu me lembro de ter assistido a essa entrevista, foi o Fábio Porchat, né, o Fábio Porchat inaugurou o palco do The Noite ali e teve esse grande momento. Eu acho que a grande questão do The Noite é saber também lidar com, não somente com os convidados, mas com o show, principalmente. Nesse momento, nesse show que a gente teve na segunda-feira, com o Carlos Tramontina apresentando, com o elenco ali, todo o elenco, a história dos 10 anos, com muito humor e tudo mais, a gente tem um elenco de ouro dentro do programa que consegue fazer render quando não há convidados. Inclusive, não só quando não há convidados, mas também com a característica de saber criar quadros que prendem a audiência. Então, às vezes, tem uma entrevista de 20 minutos, meia hora, e tem uma sequência ali do programa com outros conteúdos, né, a não ser quando o convidado rende bastante, aí os conteúdos são menores, mas existem quadros dentro do programa que caracterizam esse show, né, com base nos programas americanos. Aqui a gente vê parte do elenco atual, com o Traja Rigor, também o diretor do programa, a Juliana, o Diguinho Coruja, o Danilo Gentini, Murilo Couto e Igor Guimarães, que pra mim é a grande aquisição da história do The Noite, né, depois do imbróglio envolvendo o Léo Lins, que também é uma figura muito importante na trajetória do programa, mas eu acho que o Igor, ele consegue trazer aquele humor muito peculiar dele pra dentro do The Noite e fortalece a carreira dele também. Eu gosto, eu bom, eu já falei 50 mil vezes aqui o quanto eu sou fã do Iguinho Bariloche, né, e eu acho que ele é uma figura muito importante nessa trajetória. Dentre esses quadros que eu falo que fazem muito sucesso, nós temos aqui o Roda Solta, né, que é uma paródia do Roda Viva, que tem um elenco maravilhoso, né, que é rotativo. Doutor Dilera, Doutor Confuso Sobrinho, Elvis Porteiro, Tom de Moletom, Índio Ana Jones, Madruguinha Brasileiro, né, uma galera muito importante, Jorginho Faria Leimer já fez parte ali também dessa trajetória. Nós temos também a Rodada da Noite, que conta com comentaristas, comentaristas, com humoristas de stand-up, né, de uma forma geral que recebem esse espaço ali, o Danilo costuma abrir muito espaço para novos humoristas do stand-up, e também as entrevistas especiais, né, como essa aqui, que pra mim é muito marcante, com os dubladores dos Simpsons, eu que sou um pequeno viciado em os Simpsons, ter essa entrevista é muito legal, porque eles colocam os dubladores no centro desse palco especial criado pra fazer a entrevista, e acho que fica muito legal. Além, é claro, de Murilo Cout e Advogado Paloma, que já tivemos ali, e vale ressaltar que o Advogado Paloma foi uma criação do The Noite, foi uma criação do Igor Guimarães para uma esquete do The Noite, então um dos personagens mais consagrados do Igor Guimarães, foi uma criação esporádica para um quadro do The Noite, então é um programa que inspira muito a criatividade dos seus componentes, e ao mesmo tempo consegue juntar com a história do SBT, consegue se conectar com a história do SBT. Eu me lembro que quando o Danilo foi pro SBT, era a febre dos talk shows na televisão, né, nós tínhamos naquela época o Danilo no SBT, o Jô na Globo, o Rafinha assume o lugar do Danilo dentro da Band, e depois nós temos o Porchat indo pra Record também fazer o seu talk show por lá. Então fica esse registro do quanto a gente tem, do quanto o The Noite foi aquele que conseguiu sobreviver dessa leva, dessa febre do talk show na televisão brasileira, e é por isso que eu acho que merece todas as homenagens. É um programa que sempre tem uma repercussão muito grande na internet também, né, e já fez grandes entrevistas com astros internacionais, grandes figuras já tiveram por ali, e também sabe fazer programas especiais muito legais, como aquele especial dos anos 90 com a entrevista do KLB, e uma galera ali caracterizada dentro do programa. Eu tô rindo porque eu tô me lembrando de Guinho Guimarães de Van Damme, né, e Murilo Couto de Gretchen, a Juliana tava de Liminha animando o auditório, enfim, negócio espetacular. Eu parabenizo muito a equipe do The Noite, acho que é uma equipe muito criativa, o Danilo consegue capitanear de uma forma geral essa galera toda de uma forma muito inteligente, assim como eu falo muito do Luciano Huck, que sabe juntar ali uma equipe muito boa ao redor do Domingão, pra as deficiências que ele tem em determinados pontos, acho que o Danilo também consegue fazer isso, porque ele é um humorista, é um comediante, aliás, de texto, né, o Danilo é um comediante muito forte de roteiro, então ele agrega também outras pessoas com carisma, carisma diferente, com capacidade de imitação, esse tipo de coisa, e Igor Guimarães, né, que já, enfim, eu tô puxando muito o saco do Iguinho aqui, vamos seguindo com o legalzinho, tá certo? Então, parabéns ao The Noite, que tem a vida longa, eu acho que é um late night, muito com a cara da televisão brasileira, com base na televisão americana, né, então é aquilo que o SBT sabe fazer muito bem, abrasileirar formatos, e eu acho que vale muito a pena a gente conferir sempre. Então, parabéns ao The Noite, que venham muitas outras décadas pela frente, que seja um produto consolidado no SBT. Segue o legalzinho na programação da Rede Guesla.